Olá a todos com vocês, Luana! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos um vídeo do meu closet, de modo a dar-vos a conhecer este meu cantinho e algumas dicas de organização. Espero que gostem e fiquem da cela! Então, o meu closet é este aqui, que vocês estão a ver. Ele foi feito pelo meu pai já há alguns anos. No entanto, nós mudamos de casa e ele manteve, porque eu adoro, porque foi feito à medida. Depois, como eu não tinha sítio para as minhas malas, eu acrescentei este móvelzinho aqui e também coloquei algumas malhas, porque não cabiam. Como podem ver. Depois, coloquei este quadro aqui para dar alguma vida ao closet. Não sei, gosto da natureza e... Tinha tons rosa, foi-me oferecido. Começando por aqui. Aqui tinha as minhas malinhas por cores, tinha as rosas, tinha aqui uma roxa. Depois tinha aqui as vermelhas, as brancas e aqui as azuis e as amarelas. Aquela roxa nunca havia ali, por isso eu coloquei ali. Não sei, acho uma boa forma de organizar as malhas e como tenho muita roupa, achei que ficava bem aqui. Lá no topo, como não cabe na parte de baixo, tem as malas mais altas. É uma da Barbie, de verão. Uma da Valentino Rocha, que eu gosto muito, que é transparente. E uma da Missy, que foi uma das primeiras malas que eu usei quando fui para a faculdade, que tem vários lábios e é muito gira. Pelo menos gosto muito dela. Depois, passando aqui para baixo. Aqui tem estas mochilinhas que eu uso mais para viajar, são muito práticas. Aqui, o que é que eu tenho aqui? Tenho bolsinhas para o computador, tenho esta de polinho, muito gira. Até comprei na Primark, foi acessível. Esta é da Verska. Esta é para usar dentro das próprias malas, tipo quando eu quero levar só o PC, tipo dentro de uma mala. Esta também é da Verska, gosto muito delas. São práticas. Depois, aqui ainda tenho mais duas mochilinhas para viajar ou para ir a algum lado. Eu adoro esta. Esta foi a última que eu comprei, cheia de glitter. Aqui, o que é que eu tenho? Tenho linhas mais pequenas, assim, para sair. Tenho esta aqui da Tommy. Ok, ela é pequena, que há pouca coisa, mas quando é para sair e tem que levar pouca cena, dá jeito. Tenho esta aqui da Miss Dixie, muito gira também. Lá está, glitter. Eu adoro glitter. Aqui, eu não sei bem o que é que eu tenho aqui, mas... Deixa-me ver. Ah, esta mala foi o meu namorado que me ofereceu. É da Michael Kors. Eu gosto muito dela, apesar de ser rosa, aprender algo um bocadinho com a roupa. Mas pronto, eu também uso muito rosa, por isso, para não gostar de amassar, mostro-vos estas e... Vamos passar para o resto. Então, aqui eu tenho uma das minhas malas preferidas. que é a da Versace. Ela é... É de verniz. Eu não sei se dá bem para ver a cor, mas ela é... É assim, tipo, de verniz florescente. Rosa florescente. Depois tenho esta pretinha, porque uma preta básica dá sempre jeito, da Calvin Klein. E depois, tenho esta aqui, que foi das últimas que eu comprei, que é da Michael Kors. preta, muito cheira e prática. A nível das malas grandes, tenho esta, da Michael Kors, rosa. Eu gosto muito dela. Eu criei esta mala há muito tempo. Então, quando me ofereceram, eu pirei completamente. Aqui dentro, tenho mais uma daquelas bolsinhas de levar ao computador. É da Barbie. O que é que temos aqui? Ah, aqui tenho uma das minhas primeiras malas de marca, também. É da Monsequino, prateada. Gosto muito dela. Aqui embaixo, tenho esta aqui, também da Monsequino. Cabe imensa coisa, gigante. Já estava com a velhinha, mas... É muito fixe. E esta foi, sim, a minha primeira mala de marca. Foi-me dada pela minha mãe e pelo meu pai. Penso eu que foi no Natal. É uma Love Monsequino e também gosto muito dela. Eu adoro malas, basicamente, pessoal. Então, a nível de roupa, vamos começar pelos casacos. Eu, sinceramente, eu organizo mais por cores do que por espécies, por tipos de material de casacos. Há quem meta dos mais finos para os mais grossos. Eu, sinceramente, não. Não sei. Eu, sinceramente, não. Não sei. Gosto de ter as coisas por cores. Mas, pronto. Aqui, deste lado, tenho quispos e alguns de pelo. Tenho este... Este foi uma das minhas últimas compras. Eu adoro. É... É leopardo. Está muito na moda. Este aqui é um casaco já antigo. Eu não consigo desfazer dele. É um quispo dourado mesmo. A minha cara. Depois tem os brancos mais básicos. Os pretos. E depois, claro, não podia faltar. É verdade. Por incrível que pareça, eu adoro rosa. Mas não tenho, assim, tantos casacos rosa comparativamente às outras cores. Mas... Eu adoro. E principalmente pelinho. Eu adoro casacos de pelinho. Não sei se vocês são iguais. Mas deixem aí nos comentários para eu saber. Como podem ver, as únicas cores que não vigoram muito aqui é o verde e o laranja. Não me perguntei porquê. Não sei. Acho que não sou muito foda dessas cores. Passando para este lado. Então, deste lado, pronto. Tenho os casacos, assim, um bocadinho mais finos. Tenho alguns de pele. Os glitters, que não pode faltar. Ok, sim. Tenho aqui alguns quichos mostrados. Porquê? Porque ali já estava muito cheio. Eu também não queria amassar aquela parte. Porque, sim. Acho que já tenho coisas demais. Aliás, quem não sabe, eu tenho uma loja online. Chama-se Cantinho da Lu. Eu vou deixar o link aqui na descrição da minha loja. É de roupa minha, usada e não só. Alguma nova que eu compro e não chego a usar. Para quem quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. Basta aceder. Pronto, eu postei aqui vários casacos. Lá está, tem algumas parcas também. É mais ou menos por aí. Este aqui, também adoro. Comprei na Blanco. Quando comprei, pirei, porque lá está. Rosa metálica. Eu não sei, gosto de cores diferentes. Então, quando eu vi, glirhei. Já para não falar desta camisola. Ok, eu meti uma camisola aqui na meia. Não sei porquê. mas eu adoro a tanto que ela tinha que estar aqui porque é toda glitterizada. É da Zara e eu amei. A nível de casacos é isto aqui. Então, a nível de camisolas eu tenho estas parteleiras todas aqui. Eu aqui, para ser sincera, tenho camisolas desde verão a inverno e na gaveta de baixo, nas duas gavetas de baixo eu tenho os vestidos e os fatos de treino. Assim, vamos começar pela primeira. Então, nesta aqui eu tenho assim as camisolas mais tipo de maninha não muito grossas. Mais ou menos por cores a tanto organizar-me desde vermelho, amarelo, rosa, cinza, preto. Ok, está aqui uma flor descendo a estragar tudo mas, já, não tenho onde eu ia pôr. Passando para a segunda gaveta aqui tem as maninhas um bocadinho mais grossas desde veludos a opá, este género de camisolas assim mais pronto, um bocadinho mais grossas do que esta de cima que eu vos mostrei. E, claro, não pode faltar aqui uma camisola. eu tenho duas e adivinha de quê? Eu vou vos mostrar. Eu tenho duas camisolas da Barbie destas tipo assim mais grossinhas. Eu tenho algumas de eu tenho algumas de verão mas eu amo esta foi a minha amiga Sofia que me deu nos unidades. Tenho esta e e tenho esta também muito gira. foi uma coleção limitada da Dzenis em que podíamos personalizar as nossas camisolas e, claro, eu não resisti. Agora, depois eu arrumo aquilo, né? Vamos passar para a terceira gaveta. O que é que eu tenho na terceira gaveta? Na terceira gaveta eu tentei fazer o meu melhor. Porquê? Porque eu tenho mesmo muita roupa e no verão é complicado porque as shirts são todas fininhas parecem todas iguais então eu tentei pôr na mesma por cores ou seja rosas aqui tem alguns padrões azul vai para o vermelho branco alguns dourados preto depois amarelas verdes alguns padrões e depois laranjas ah sim afinal tenho peças laranjas mas sim, ok uma é de desporto e a outra foi um milagre pronto alguns padrões eu tento organizar assim desta forma eu enrolo-as e tento pô-las todas umas assim enfileiradas nas outras porque acho que é uma boa forma de organização já agora se tiverem algum truque de organização que utilizem muito deixem aí nos comentários para saber e pronto a nível da terceira gaveta é isto a nível da quarta gaveta a quarta gaveta o que é que eu tenho aqui? eu tenho nada mais nada menos que os vestidos nesta zona e aqui mais as chaias e alguns calções então eu tentei pôr mais ou menos por cores lá está como eu vos digo eu não meto pelo material porque eu no closet eu tenho não só roupa de verão como roupa de inverno outono e primavera então eu tentei pôr um mix mas que fosse por cores e que eu percebesse então aqui pronto para ser sincera nestas zonas são mais hoje de verão e depois aqui começa mais de inverno tenho mais vestidos de inverno apesar de não usar muitos vestidos mas pronto adoro vestidos aqui tenho as chaias estas duas mandem fazer são super giras eu vou vos mostrar porque eu adoro amarelo e cor de rosa eu vou vos mostrar é assim e e esta também é dentro do mesmo género na rosinha também gosto muito dela passando agora para passando agora para a quarta gaveta o que é que eu tenho aqui? eu tenho aqui e casacos casacos e camisolas assim mais grossinhas de levar para o ginásio ou para fazer desporto conclusão que eu chego tanta coisa e desporto nem vê-lo tenho que começar a fazer mais desporto pessoal a ser mais ativa deixem aí dar-me dicas para para termos mais força de vontade de irmos ao ginásio coisa que eu não tenho e e pronto eu tenho isto tudo eu adoro assim cores vivas como vocês vão começar a perceber-se disso nesta parte está tudo vamos passar a outra parte passando à parte das calças o meu pai na altura fez isto aqui eu acho muito útil para ser sincera porque se calhar se elas tivessem gavetas todas umas em cima das outras eu não iria ver o que é que tinha eu não ia se calhar utilizá-las tanto então aqui atrás para ser sincera eu tenho 3 calças que são mais antigas que eu guardo um bocadinho como recordação opa não sei não me consigo desfazer das coisas porque marcaram momentos importantes da minha vida ou não sei gostava delas depois a partir daqui tenho cores mais vivas assim mais de verão os fluorescentes depois começa as gangas mais claras tenho aqui estas rasgadinhas um bocadinho mais diferentes e estas aqui também tenho aqui um rasgão depois aqui começam as bolinhas tenho estas duas estas só tem nesta zona estas já tem por todo tento organizar mais ou menos assim por padrões e por cores depois esta aqui é a única que eu tenho com glitter por incrível referência foi a minha amiga Inês que me deu obrigada Inês se estás a ver este vídeo também deixa aí nos comentários e esta tem este pequeno pormenor vermelho eu adoro para combinar com casacos vermelhos e pronto ou seja do mais claro para o mais escuro depois passando ainda aqui para este lado este lado também tenho calças mas mais assim tipo uma espécie de leggings não sei são um bocadinho mais finas exato aqui aqui tem estas mais grossinhas ganha raramente uso estas super diferentes lá está eu meto as coisas assim mais diferentes atrás que eu não uso tanto estas aqui são a boca de sinos não estou em erro não uso tanto por isso é que também estou aqui depois começo são das mais claras novamente para as mais escuras pus estas aqui pretas à frente porque achei que o amarelo ficava bem aqui porque opa não sei achei que ficava melhor mas sim normalmente é das mais claras para as mais escuras sendo que atrás são sempre as que eu uso menos pronto depois tenho aqui o amarelo então o rosa que eu adoro as pretas e tenho aqui duas mais ou menos prateadas e pronto é isto temos isto aqui tranquilo mas o que é que é isto aqui em baixo então vou-vos mostrar isto aqui em baixo é nada mais nada menos do que as minhas chais favoritas é verdade eu tenho uma gaveta para as minhas chais favoritas ou que marcaram momentos especiais eu tenho esta que eu adoro é meio que assim metálica rosa eu amei mal havia é da blanco para quem quiser saber aqui estão estes calções ok estou aqui um bocadinho perdidos provavelmente enganei-me pulos aqui depois tenho esta preta de verniz também porque opa adoro estas chais lá está assim de verniz e o preto diz bem sempre com tudo tenho esta que usei numa passagem de ano na última aliás prateada também adoro e por fim tenho esta que comprei agora no verão ela não está ok ela está colada aqui é normal é de ser de verniz comprei esta agora no verão também muito gira branca que eu acho que combina com qualquer cor por isso nesta gaveta praticamente é isto agora vamos lá arrumar isto e já vos mostro a próxima a próxima gaveta então aquela já vos mostrei agora vou-vos mostrar este aqui a lado este aqui basicamente tem cintos eu na altura disse ao meu pai para colocar estes separadores acho que foi a melhor coisa que fiz porque mesmo assim eles estão muito juntos porque eu tenho bastantes mas basicamente é isso estão assim mais ou menos separados agora vamos passar à parte que eu mais gosto nesta parte de cima eu tenho mais botas digamos assim apesar que estas sapeteiras estão aqui um bocadinho à parte mas eu adoro são da Cristina Ferreira Rosa Choque quando a minha mãe me deu isto eu pirei completamente depois como não podia faltar também umas botas Rosa Choque que eu levei à cidade FM inclusive muita gente tem adorado estas botas são uma edição limitada da Cubana e eu passei-me quando as vi porque elas transpiram glitter e glitter também tenho estas eu adorei quando as vi porque até estão a ficar velhinhas já se tanto usar porque quando as comprei pensei é uma bota que tem um bocadinho de salto por isso se eu quiser levar para sair ou assim fica bem e são giríssimas pronto lá atrás tenho mais algumas tenho limas brancas tenho estas com este padrão e depois são todas quase pretas entretanto passando para as sapatilhas então eu tenho também mais ou menos por cores das mais escuras para as mais claras tenho estas da Puma que a naltura estavam muito na moda de verniz pretas diz bem contudo a minha última aquisição foram estas da Mi60 eu adoro mesmo porque são altas são uma espécie não sei dá acho que dá para várias ocasiões pelo facto de serem altas dá não só para um look mais normal mais desportivo como para um look mais não sei não tão desportivo estas aqui também agora há pouco tiveram muito na moda estas adidas também gosto muito delas brancas porque também dizem bem contudo estas já não uso tanto já passaram assim um bocadinho do meu tempo estas fila adoro continuo a adorá-las são prateadas estas aqui foram aquelas sapatias que eu sou eu sou sincera eu queria comprá-las mas depois nunca usei a minha mãe passou-se porque tem glitter mas lá está não são muito altas eu não sei porquê não é que eu me preocupo com a minha altura porque não me importo mas não sei não achei que ficasse bem no meu peito tenho que tratar de ajudar ao vender passando aqui para a parte de baixo aqui tenho estas sapatilhas que estão bem por cores mais os tons de beige e tem ali umas amarelinhas porque não podia faltar sim pessoal porque para quem não sabe eu inclusive eu gosto tanto de amarelo que eu tenho um carro amarelo e para quem não viu vai ao vídeo da prank e consegue logo perceber estas aqui então eu adoro tenho há muito tempo porque dão para o verão porque tem uma espécie de aberturas e areia ao pé gosto muito delas e também adoro dourado estas da New Balance também adorava quando as tive douradas adoro eu adorava dourado aliás ainda adoro estas das da Cavalinho foi uma cisma não sei eu gostei delas na altura por causa do amarelo e assim eram diferentes mas agora não tenho utilizado muito mas pronto não consigo desfazer das coisas é complicado assim de modo mais a finalizar tenho estas aqui também estas aqui estas aqui conversas eu já não uso muito mas estão aqui aliás já estão em cima de outras porque não tenho muito espaço estas aqui são da loja do meu tio ele deu-me no Natal eu adoro são da Bepi para quem quiser ir ver estas são as tais sketches que agora o pessoal andava muito também eu adoro porque são pretas e diz bem com tudo e estas foi uma edição limitada que eu comprei de All Star porque eu queria não sei se isso mesmo eu queria umas All Stars altas estas são altas e tem estrelas não sei são engraçadas porque para além de pretas que eu queria que diz bem com tudo não sei eram diferentes e gostei delas aqui abaixo o que é que eu tenho aqui abaixo são sandálias glitter para variar aqui é mais a base de sandálias e aqui nem sei bem aqui acho que exato tem algumas sandálias e tem assim mais pantufinhas não está muito bem organizada esta parte tem que organizar melhor já estou sem espaço e tenho aqui algumas abaianas de verão basicamente é isso por fim e não menos importante eu vou-vos mostrar que eu tenho um cantinho para o glitter não podia saltar então o que é que eu tenho aqui eu aqui tenho os meus vestidos de glitter que usei em passagens de anunimentos especiais este aqui foi o último que eu usei usei no meu aniversário é rosa eu adoro espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já sabem deixem o vosso like e o vosso comentário digam que há bem-vindos gostavam de ver aqui no canal e vemos no próximo vídeo tchau 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 Abertura